Hey guys, today I'm here to talk about... I'm just kidding, I'm gonna do it in Portuguese. E aí pessoal, meu nome é David e esse é o canal That's How I See It. Bom gente, hoje eu estou gravando com uma nova câmera, né? Não é nova, né? É uma antiga que eu tinha aqui em casa, mas eu quero ver se vai ficar melhor a imagem. Bom, hoje eu estou aqui para falar a respeito dos livros que eu comprei agora, recente. E toda vez que eu resolvo gravar, o cachorro começa a latir, os carros começam a passar. Então se vocês ouvirem aí no fundinho o barulho de cachorro, o barulho de carro, já sabem o que é, né? Bom, eu quero falar com vocês a respeito das aquisições que eu fiz agora recentes, né? De livros, e não foram muitas. Eu prometi a mim mesmo que eu não ia comprar livro durante algum tempo, porque como vocês veem, eu tenho bastante livros aqui, e a maioria deles ainda estão lacrados, e é uma vergonha, né? Porque eu deveria comprar um livro só quando eu terminar de ler outro, né? Mas o impulso é maior. Bom, eu quero começar falando desse livro aqui. Fim da Fernanda Montenegro... Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro é a mãe dela. Fernanda Torres. E, bom, a Fernanda Torres é uma comediante, né? Todo mundo deve conhecer ela dos normais. E ela já fez várias outras coisas. Mas eu fiquei curioso, né? Para ler o livro dela. E aí eu entrei outro dia na Saraiva. Saraiva é uma perdição também. Saraiva, Submarino. E lá estava bem baratinho, estava com uma promoção. E aí eu tive que comprar. Bom, esse livro aqui, ele não é muito grosso, né? Chama-se Fim. E eu fiquei curioso para ler pela capa e por ser escrito pela Fernanda Torres, né? Bom, ele foi lançado pela Companhia das Letras. É uma editora aqui conceituada e tal. E que eu gosto bastante também. Então eu pretendo ler esse livro aqui. Então logo eu termino e uso demais. Uma coisa que eu preciso salientar aqui, que eu não gosto muito de comprar na Saraiva, embora tenha preços excelentes. É porque os livros vêm abertos, sabe? Vêm abertos e isso me incomoda um pouco. Eles não vêm lacrados, tá? Como no Submarino. Eles vêm numa caixa. Bom, quem compra lá bastante sabe disso. Vêm numa caixa e sem muita proteção. E aberto. Não sei se eles pegam lá do Mostruar e Banda. Não sei. Mas eu não gosto muito disso. Outro livro que eu comprei foi esse aqui, do Miguel Falabella. No Submarino ele sempre está baratinho, está em promoção. E eu comprei na Saraiva também, junto com esse outro. Enfim. E eu comprei esse livro aqui porque eu fiquei curioso também para ler alguma coisa escrita pelo Miguel. Eu, particularmente, eu gosto muito do Miguel Falabella e eu acho ele super inteligente. Eu já assisti algumas entrevistas dele e eu acompanho não tão de perto, né? Mas, assim, eu acompanho o trabalho dele. E eu gosto muito do Miguel. Eu acho ele muito inteligente. E eu comprei esse livro aqui. Eu comecei a ler já, mas... Claro que eu não terminei. Chama Vivendo em Voz Alta. E eu achei interessante e resolvi comprar. Esse aqui, que eu comprei também, da Lauren Oliver. Eu não sei, gente, porque eu nunca precisei falar essa palavra em português. Então, também não sei se eu vou falar corretamente. Requiem? Requiem? Ah, não sei. É esse livro aqui. Eles poderiam ter colocado um nome mais, né? Bom, enfim. Esse livro aqui é o último da trilogia do Delírio. Tá? Eu não tenho o livro do meio. Mas, gente, quando eu li o Delírio... Nossa, eu fiquei muito apaixonado pela história e... E sabe o que me lembra? Bastante dos Jogos Vorazes. Eu não sei qual foi escrito primeiro. Também não pesquisei. Mas, tem muitos elementos iguais. Eu sei que eu li esse livro primeiro do que o Jogos Vorazes. E eu acredito que ele foi lançado antes. Bom, não sei. Mas, ele trata de um período em que o amor, ele é... Ele é combatido. E... Combatido, assim. Eles descobrem que, na verdade, o amor é uma doença, né? Então, chega em um determinado ponto, em um determinado momento da vida das pessoas, Eu acho que com 18 anos, eles têm que passar por uma intervenção. E aí, eles recebem uma... Alguma coisa no organismo que aniquila o amor, né? E... É muito legal. E aí, eles escolhem, tipo... Por exemplo, a menina vai casar. Então, o governo, lá tem os centros lá que escolhem, por exemplo, candidatos, né? De acordo com o perfil daquela moça. Então, dentro daqueles três que eles escolhem, ela vai escolher um pra se casar. Mas, não... É uma sociedade que não tem amor e tal, sabe? Porque eles acham que o amor é uma... É uma coisa ruim, na verdade. E é muito interessante essa história aqui. Então, aí eu li esse. Aí eu li o Pandemônio. E agora tem esse aqui, o último. Muito legal. Eu recomendo que vocês leiam. E o último que eu comprei Foi esse box aqui Do Divergent Da série lá do Divergente É... Eu comprei... Eu não vou falar que... Nossa, eu tô super ansioso pra ler esse livro. Porque... Eu não me interessei, na verdade. Tá? Muita gente falou... Muita gente falou bem do livro, mas... Eu não me interessei em ler. Eu comprei por impulso também, porque... Estava barato. Outro dia eu entrei no Submarino. E ele estava R$39,00. R$39,90. É o box em inglês. Eu não abri ele. Né? Mas aproveitando que eu tô gravando o vídeo. Vamos abrir. Pra ver como que é. Eu não gosto também muito dessas edições. Porque elas são bem... Fraquinhas, sabe? Mas vamos ver. Porque é... É aquela... Aquela edição econômica americana. Mas é bem econômica mesmo. A gente reclama das edições aqui do Brasil, mas as edições eles são... Bom... A série foi escrita pela Veronica Roth. E... Começa aqui no Divergent, Insurgent, Allegiant. Que eu acho que é o último. Bom... Ó... Realmente... A qualidade não é legal, né? Desses livros. É um... Paperback. E... Ele é um pouco mais grosso. Um pouco mais grosso que aqueles papéis de jornal. Sabe? Mas até que é bonitinho. O acabamento da capa. Né? Também não poderia esperar muita coisa por... Trinta e nove reais. Né? Ok. Bom... Eu não sei quando eu vou ler, mas espero que... Não demore muito. Apesar que eu tenho tantos outros livros na... Na lista, né? Que eu não sei quando eu vou ler. Bom... É... Esses foram os livros que eu comprei. É o primeiro vídeo que eu faço, assim, né? Mostrando o que eu comprei e tal. Mas eu não sei quando eu farei outro. Porque, como eu já disse, eu prometi que não ia comprar mais. Mas é isso, gente. Se vocês têm algum desses livros aí, deixem nos comentários. E... Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. E espero vocês no próximo. Até mais. Tchau. Tchau.